As eleições gerais do último domingo mostraram uma ampla vantagem no alto uruguai gaúcho dos candidatos liberais Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni. Para presidente da República, Bolsonaro venceu em 25 dos 32 municípios da região correspondente a Amal. Na corrida ao Palácio Piratini, Onyx superou seus adversários em 22. O candidato à presidência da República do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, logrou êxito em apenas sete municípios. Já o candidato dos trabalhadores Idegar Preto somou nove vitórias na região. A grande decepção ficou por conta do candidato à reeleição do PSDB, Eduardo Leite, que venceu apenas em Barra do Rio Azul. Abaixo, nós vamos falar para vocês todos os municípios e quem venceu essa disputa, tanto para presidente da República e também para o governo do Estado no primeiro turno das eleições. Acompanhe. Áurea, presidente Jair Bolsonaro, governador Onyx Lorenzoni. Aratiba, presidente Jair Bolsonaro, governador Onyx Lorenzoni. Barão de Cotegipe, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni. São Valentim, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni. Barra do Rio Azul, presidente Jair Bolsonaro e governador Eduardo Leite. Benjamin Constante do Sul, presidente Lula e governador Edgar Preto Campinas do Sul, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Carlos Gomes, presidente Lula e governador Edgar Preto Cruz Altense, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Centenário, presidente Jair Bolsonaro e governador Edgar Preto Chahua, presidente Lula e governador Edgar Preto Erexim, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Erval Grande, presidente Lula e governador Edgar Preto Entre Rios do Sul, presidente Lula e governador Edgar Preto Erebango, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Estação, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Floriano Peixoto, presidente Jair Bolsonaro e governador Edgar Preto Faxinalzinho, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Gaurama, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Getúlio Vargas, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Ipiranga do Sul, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Itatiba do Sul, presidente Lula e governador Edgar Preto Jaco Tinga, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Marcelino Ramos, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Mariano Moro, presidente Lula e governador Edgar Preto Paulo Bento, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Ponte Preta, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Quatro Irmãos, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Sertão, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni Severiano de Almeida, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni. Três Arroios, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni. E Viadultos, presidente Jair Bolsonaro e governador Onyx Lorenzoni.